Então, a professora Adriana Dias é minha antropóloga, mestre doutora em antropologia social pela Universidade de Campinas, e é pesquisadora e consultora em estudos sobre deficiência, direitos humanos e mídia social. A professora Adriana fundou o Comitê de Deficiência e Acessibilidade da AVA, e coordenou esse comitê entre 2012 e 2018. Ela pesquisa atualmente como a pessoa com deficiência pode ampliar a própria discussão sobre a noção de pessoa na antropologia e os impactos disso nas narrativas sociais sobre deficiência e seus múltiplos aspectos epistemológicos e relacionais. E ela também etnografou por 15 anos o movimento neonazista, com destaque para o uso político na web. E é sobre essa pesquisa justamente que a gente vai ouvir mais hoje. A tese da professora Adriana foi como título Observando o Ódio entre uma etnografia do neonazismo e a biografia de David Lane. E mais especificamente a sua dissertação, da qual a gente já lê um trecho para a discussão de hoje, tem como título Os Anacronautas do Teutonismo Virtual, uma etnografia do neonazismo na internet. Então, desde já, eu queria agradecer a professora Adriana e tenho certeza que vai ser um ótimo debate. Obrigado, professora, por falar para já estar com você. Bom, obrigada a vocês por terem me convidado. Eu gosto muito de falar desse tema. É um tema que entrou na minha vida muito por acaso. Eu gosto de começar a falar como o tema entrou. E, primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de falar. Eu sei que estou falando com um público muito qualificado, porque são colegas de pesquisa e pessoas que pesquisam no meio digital. E é diferente quando a gente fala para esse público de quando a gente fala para jornalistas, por exemplo. Hoje, eu tive que colocar lá no Twitter que eu não sou professora do Unicamp, porque, como eu sou doutora pelo Unicamp, eu sou especialista no tema, às vezes eles colocam, ah, professora do Unicamp. Não, não sou professora do Unicamp. Há uma diferença em terminar o doutorado pelo Unicamp e ensinar lá. E eu tenho sido muito entrevistada, porque o meu tema de pesquisa, ele, de repente, ficou um tanto quanto famoso, digamos assim. Quando eu comecei a pesquisa, em junho de 2002, eu não imaginava nada disso acontecendo, né? Porque eu estava fazendo a matéria, ainda na graduação, e eu brinco com as pessoas que eu era a menina do neonazismo, como eles chamavam, né? E aí eu virei agora a vovó do neonazismo. Mas a vovó que pesquisa o neonazismo. Eu comecei a pesquisa numa matéria que falava sobre identidade judaica. E surgiu a questão do negacionismo histórico, das pessoas estarem negando o local. E, naquela época, a gente não tinha Google, a gente tinha o Alta Vista, que não achava quase nada, né? E eu fui, e aí tinha um lugar que se fazia site gratuito, chamava Kitnet. E lá tinha um site chamado Revisão Histórica, foi o primeiro site do neonazismo que eu vi. E, nesse site, tinha toda uma ideia conspiratória sobre o holocausto, sobre judeus, sobre que o holocausto não teria acontecido, que Hitler precisava voltar, que o quarto rei estava iminente. E eu falei assim, gente, isso é coisa de criança? A primeira coisa que as pessoas perguntam foi a primeira reação minha também. Isso é coisa de adolescente? E aí eu fui olhar como era o site, a estrutura do site, principalmente a estrutura programação do site, e aonde o site se ligava a outro site. Então, eu comecei a pesquisa assim, olhando para o site, vendo como é que ele se relacionava com o outro site. quais eram os links que esse site se estabelecia e aonde é que ele se inseria. E aí eu comecei a perceber que não, não estava se tratando de algo de adolescente. Era uma outra coisa que estava ali, um fenômeno que ninguém falava. E eu falei assim, gente, o que é isso? E aí eu fiz um trabalho dessa matéria, e aí virou monografia de fim de curso, aí disseram que eu não tinha esgotado, virou mestrado, e aí virou doutorado. E eu tenho mergulhado cada vez mais nesse tema. Então, eu, para falar com vocês, eu pensei a gente discutir três questões. Primeiro, como é que é pesquisar na rede? Por que eu trato de determinadas maneiras, determinados temas? E o que eu achei que funcionou para mim e para a minha pesquisa? E o que eu acho que não funcionou para mim e para a minha pesquisa? A segunda questão é como é que é pesquisar crime na rede? Porque uma coisa é pesquisar na rede, outra coisa é pesquisar crime na rede. E no terceiro momento, eu queria falar um pouquinho especificamente sobre o meu objeto de pesquisa, que são os grupos nazistas, que é um tipo de crime um pouco diferente, digamos assim. Crime mais pesado. Então, quando a gente se depara com pesquisa na rede, hoje já está bastante interessante, digamos assim, a pesquisa da rede, porque a gente já não precisa fazer, talvez, aquela minha culpa que todo antropólogo precisava fazer quando começou a pesquisa na rede. Eu fui uma pessoa que, quando comecei a pesquisar, a gente discutia muito essa questão da legitimidade na pesquisa da rede como objeto antropológico. Por exemplo, Gilberto Velho, ele chegou a dizer uma vez, num grupo onde eu estava, que todo antropólogo para pesquisar na rede primeiro teria que ter uma experiência de etnografia no mundo não digital. e eu fiquei pensando assim, se realmente isso era real, se realmente a gente precisa ter uma experiência de etnografia no mundo. Veja, eu tenho experiências de etnografia no mundo não digital, mas se realmente eu dependia dessas experiências para depois fazer uma experiência de etnografia no mundo digital. e eu fiquei observando a opinião dele e pensando a respeito do meu objeto. Então, eu fui organizadora do Cibersociedade, ajudei a organizar congressos online sobre etnografia na rede, e já escrevi muito sobre isso. E eu fico me perguntando porque toda vez a gente precisava falar, olha, objeto é legítimo, é legítimo de verdade. A gente... O objeto é legítimo, a gente realmente está pesquisando de uma coisa que tem importância. Aí as pessoas falavam, e como é que você vai saber se o seu objeto está falando a verdade? Eu quis dizer que quando o seu informante está falando a verdade? Eu quis dizer que quando foi que a gente teve certeza se todo informante, ainda mais no tipo de objeto que eu pesquiso, que crime, que vai estar falando a verdade? Então, assim, a questão da confiança no informante sempre foi uma questão seminal para a entrobologia. Então, assim, seja da rede ou não seja da rede, as relações de confiança têm que ser estabelecidas independente de onde, o quão multissituado é o processo da relação. Então, se eu for desconfiar do meu informante, eu vou desconfiar dele. Na rede, eu falo da rede. Então, aí eu tenho que trabalhar as minhas questões de confiança, não as questões do informante. Então, assim, essa era uma questão que sempre se colocava, né? Outra questão que sempre se colocava, que a gente tinha que fazer um... Tchumann tinha quase uma lista, um decábono, uns dez mandamentos do antropólogo da rede, que a gente tinha que fazer as dez minhas culpas. A primeira é essa, né? De falar de quanto legítimo era pesquisar na rede. A segunda era falar da confiança dos informantes. Depois tinha que falar assim, qual a importância da rede na vida das pessoas hoje em dia, né? Tipo, eu lembro que Teófiles, uma vez, esse texto dele que ele cita no final sobre o relógio, que virou hoje o mundo digital, eu vi ele falando desse texto num congresso de cibercultura, uma vez, com a Rosana, que pesquisava relacionamentos afetivos via celular, em aplicativos de relacionamento. E eu falava assim, meu Deus do céu, será que a gente precisa realmente ficar escrevendo dez páginas explicando o quanto a internet participa da nossa vida, o quanto a gente está inserido no meio digital? E são interrogações que eu tenho até hoje. O quanto a gente precisa justificar o nosso objeto, o nosso lugar, né? E o quanto é complicado falar em hipermediação, por que o hipertexto media os objetos, né? Por que o protocolo, né? Por que tem que entender o mínimo de protocolo para fazer esse tipo de pesquisa? No meu caso, na minha pesquisa, foi fundamental ser programadora, né? Para outras pesquisas, eu não acho fundamental, entendeu? Por exemplo, se você vai pesquisar determinadas comunidades no Facebook, ou determinados processos de interação social, porque a internet é um espaço não só de comunicação, mas de socialização, eu acho que não há necessidade nenhuma de você entender de programação, né? Mas, para mim, foi muito importante, porque eles me davam muito o baile, e só a partir do momento que eu comecei a ler o código dos sites, é que eu comecei a entender algumas coisas desde o movimento. Vou falar isso na segunda parte, né? Mas havia uma necessidade vital na minha época, na época que eu comecei, de tentar discutir o objeto. Tanto que, quando eu fui apresentar o projeto de mestrado, alguém me perguntou, ah, mas a corporalidade é uma coisa tão importante, a antropologia, como é que você vai estudar corpo, né? Aí eu brinquei com o entrevistador, né? E falei assim, olha, os sites têm cabeça, corpo, né? Read, board. Então, assim, quem sabe, eu posso analisar a corporalidade dos sites por aí, né? Tipo, né? Eu estou analisando sites, crime, né? Então, lógico que eu vou analisar foto, imagem, né? Então, assim, vou falar de corpo também, né? Óbvio. Mas a pergunta me parecia, assim, tão, né? E aí eu falei, não, vou falar do corpo, não sei. Quem sabe, explicando para ele que, de código, ele entenda quanto do fundo eu pretendo ir, né? Mas não estou muito. E havia questões, assim, que me chegavam sobre a internet que eu falava, não é possível que esteja me perguntando isso, né? Então, tipo, se você acha mesmo que a internet é uma coisa irreversível, ou então, gente, na banca me perguntava você não acha que se... ou nos diversos espaços de apresentação, de simpósio, né? Em banca nunca me perguntaram isso que eu vou falar, mas em simpósio, então, se há tanto mal e tanto crime, não é melhor que a gente se desfizesse da internet? É difícil hoje, né? Então, assim, eu ficava pensando sobre essas justificativas necessárias para validar esse objeto. E... Vou só marcar o tempo aqui. Então, assim, eu não vejo necessidade nenhuma de fazer essas demarcações. Mas vejo necessidade de todos nós, pesquisadores de internet, falarmos de como nós, como pesquisadores, entramos dentro da internet, abordamos os objetos e nos utilizamos da internet. Então, eu vou falar do que serviu para mim na pesquisa da rede. A primeira coisa é que, assim, eu não usei um banco de dados. Eu usei vários bancos de dados, porque o meu objeto me deu muito baile. Eu vou contar isso para vocês na segunda parte. Mas eu tinha banco de dados para tudo que eu pesquisava e eu fiz caderno de cão. Então, assim, gente, não existe etnografia sem caderno de cão. Certo? Então, se você vai pesquisar na rede, não adianta apenas você fazer um grande download do material. Certo? Pesquisar na internet não é fazer um grande download. Pesquisar na internet, etnograficamente, é você interagir com o objeto também através do diário de todos. E eu acho super importante você ter isso em mente quando você faz etnografia. Porque eu reagi aos sites. Então, eu marcava. Estou entrando na internet tal hora, depois, quando comecei a entrar na Deep Web, estou entrando na Deep Web tal hora, e estou acessando tal lugar, e aí eu estou vendo isso, e aí eu estou sentindo isso, e aí eu estou fazendo aquilo, e aí eu estou me relacionando com aquilo, e aí eu descobri aquilo, e aí eu me perdi nisso, e aí eu não consegui achar aquilo. Então, eu encontrei aquilo outro. Então, assim, a importância do trabalho do diário de campo foi fundamental, porque foi refletindo sobre o diário de campo que eu consegui fazer grandes descobertas também depois. Então, a reflexão, a reflexidade, a necessidade de reflexão sobre o objeto não diminui porque você está fazendo etnografia no virtual. Então, ela se densifica, diria. Então, eu acho que uma das coisas que foi fundamental para mim foi a tessitura do diário de campo. A segunda questão que eu acho fundamental é que, assim, o meu objeto é um objeto friável, um objeto de átomo, um objeto que está há uma hora aqui e daqui a pouco desaparece. Até porque eu também denuncio o objeto. Então, os lugares que é possível denunciar, os lugares onde ele é crime, porque, em alguns lugares, ele não é crime. Então, como eu denuncio o objeto, ele vai desaparecer. Então, eu tinha que fazer um trabalho gigante de downloadar, transformar em PDF e algumas vezes imprimir. Alguns desses sites eu tenho impressos. E outros eu downloadei porque eles eram muito grandes. Eu tinha site de 5.500 páginas, de 5.500 URL. E eu tinha sites de 112.000 URL. Então, assim, como é o caso do Força ou não Força. Então, assim, eu cheguei, no final da minha pesquisa de doutorado, eu tinha 2 milhões de páginas analisadas. É muita coisa. Então, eu tinha que ter esse material concreto em algum lugar para dizer, me mostra onde é que está isso aí, porque se tiver saído da rede, eu tenho esse objeto para mostrar que ele existiu de fato. isso foi muito difícil com algumas questões. Aí eu vou falar de como eu lidei com isso. Mas em outras, estava lá, eu dou um laudadinho, dou um laudadinho, é ótimo, bonitinho, em algum lugar. Outra coisa que foi fundamental para mim foi a silimétrica, que eu explico ela no meu mestrado. E aí no doutorado eu faço uma referência a ela, porque eu não vou explicar tudo de novo, até porque o meu doutorado já tinha quase 400 páginas, eu fui explicar tudo de novo, ninguém ia querer ler. Então, assim, que foi super fundamental para mim entender o site do nazismo. E a silimétrica fundamental que me fez refletir muito sobre o site foi a densidade. Porque há uma densidade nos sites nazistas que eu não encontrava no site. dentro de um site nazista havia um outro site nazista e aí dentro desse site nazista havia um outro site nazista. Ou seja, o que eles chamavam de diretórios, na verdade, eram outros sites dentro de outros sites, dentro de outros sites. Havia diretórios e quase que... Eu não vou dizer que eram infinitos, porque não eram infinitos, mas eu cheguei a encontrar 16, 23 diretórios num site. Então, quando mais denso o site, ficava claro para mim que, na verdade, eles tentavam esconder uma imensa quantidade de material cada vez num diretório mais fundo. E quanto mais denso esse material, quanto mais num diretório profundo, o material mais era violento e mais era para iniciar. Então, essa reflexão que eu fui percebendo através do Diário do Campo e através da Cibermética foi muito importante para mim. A Cibermética me ajudou muito a pensar. Outra coisa que ela me ajudou muito a pensar foi a endogamia dos sites. Porque a grande maioria dos sites neonazistas só linkam os sites neonazistas. Inclusive, uma coisa que eles... O primeiro baile que eu tomei foi a história do link. Porque o link, às vezes, ele dava para um lugar que não era o que estava escrito no link. Ou seja, havia um link em código e o código do link era outro. Ou seja, havia um link dito assim vai para o site de Maria. E, na verdade, o código dizia vai para o site de João. E aí, eu ficava assim. Por que isso? Óbvio, porque eles estavam querendo esconder. Então, ele se escondiu em código também. E eu fiquei... Eu não tinha essa ideia de que isso ia acontecer, porque eu não tinha visto isso acontecer em nenhum outro lugar. E aí, lá em 2002, não imaginava o que as pessoas faziam. Não entendia isso. E aí, eu tive que... Então, eu tive que procurar entender esse esconde-mostro dele. E aí, eu comecei a descobrir quem é que está sendo linkado e quem é que está sendo só dito e quem é que não está sendo linkado. E o que é linkado e por que é linkado e o que não é linkado. quem... Para onde aponta? E aí, uma ferramenta que foi muito importante para mim foi a Alexa. Para quem linka esse site, linka quem? E quem não linka esse site, não linka quem? E quem direciona para onde? Então, quem quer ter page rank? Quem não quer ter page rank? E aí, começou... Eu comecei a falar do que mais? Vou montar uma aranha, vou montar uma coisinha de busca aqui para tentar achar esses sites mais fáceis. E aí, eu comecei indo pelas palavras-chave, os sites, né? Comecei a buscar. Hoje, eu tenho 438 palavras-chave. Mas, no início, era muito as palavras-chave descomuns, white pies, white people, né? Mas, hoje, eu percebi que várias outras questões, né? Entram como palavras-chave para eles. E aí, eu fui descobrindo cada vez mais sites, obviamente, né? E, à medida que... Eu sumi, volta, volta. Gente, cadê eu? Aí, bom, voltei. E aí, por favor, editem essas coisas que eu faço, por favor, porque eu vou me atrapalhar. aí, assim, só um daqui, fica. Aí, é que aparecem as minhas, os meus chamados de WhatsApp, eu mando eles embora. Bom, aí, então, eu estava falando, eu tinha uma dificuldade de compreender essa endogamia, né? E aí, eu falei, adrenológico que eles são endogâmicos, né? É uma referência, inclusive, a própria perspectiva que eles têm de que o branco tem que casar com o branco para não ser, digamos assim, manchado, né? A ideia deles de pureza racial se dava pelo link também. Então, o site, não, o Nasdaq poderia se contaminar com outro site. Então, não era só uma questão de se esconder, era uma questão, num momento, eu vi eles comentando isso sobre um determinado fórum, sobre programação de sites e eles falavam, não, nós não vamos nos contaminar com links de outros sites. Aí eu fiz, nossa mãe, olha o que é! Aí vai lá para o diário de campo, né? e vai anotar e vai refletir, vai ver como é que sentiu aquilo naquele momento e como descobre isso e faz assim, meu Deus, que loucura, né? Isso aí é a paranoia levada à programação ao último, né? Então, isso funcionou muito para mim e fazer banco de dados e aí, cada vez, os bancos de dados se reconfiguravam, né? Porque uma hora pega pelo site, aí depois entrava as comunidades, aí tinha que fazer outro banco, porque aquele banco de sites dava para ler de uma forma e depois entrou as comunidades Orkut e aí entrou outra configuração, porque aí eu tinha que pensar os membros, quem linkava com quem e aí depois entrou o Facebook, aí eu tinha que ver se esses membros Orkut também estavam no Facebook, né? Então, assim, eles me deram muito, muito baixo, entendeu? Até eu achar algo que eu conseguisse configurar um banco de dados razoável que eu conseguisse dar conta, eu fiz uns cinco, seis bancos de dados, e aí finalmente eu achei o modelo que deu certo para mim. Mas eu insisti, né? Eu fui bastante insistente e consegui construir um banco de dados que pudesse ler as comunidades, que pudesse ler o site, que pudesse ler... E aí é lógico, gente, que para ler dois milhões de páginas era absolutamente impossível eu ler só com os meus olhos humanos, né? Então aí eu fui usar o Envivo, né? Eu usei o Envivo para poder extrair material, fazer árvores de relações, né? Eu usei o... Além do Envivo, eu usei o Gaf, né? Para poder... O Twitter agora mudou as regras, né? Ele mudou as regras dois meses depois que eu defendi. Mas antes eu fiz vários daqueles aplicativoszinhos do Twitter para poder ler como o David Lange era lido no Twitter, como o antissetimitismo era lido no Twitter. Então eu fiz vários Gafs também. Eu usei também um que fazia... Um aplicativo que fazia linhagens antropológicas, né? Porque eu queria ver quem era o grupo que vinha da onde, qual era a linhagem do movimento neonazista que está na primeira página da minha defesa de tese para eu ter uma ideia, né? De quem gerou quem, de onde é que os grupos vêm, como é que eles surgem, quais são os líderes e ter essa linhagem. Eu usei várias ferramentas e eu privilegiei as ferramentas online porque a gente estava fazendo uma etnografia online. Então eu acho isso muito interessante. A gente privilegiar as ferramentas online também. E como era uma etnografia online, eu privilegiei também muitas situações, né? Então, por exemplo, eu não pesquisei só os sites e os grupos e os fóruns, como eu também pesquisei notícias de jornal sobre eles em bancos de dados, né? Como o do Google, mas também pesquisei nos próprios jornais em arquivos. Então, por exemplo, tem um jornal do Colorado que eu acessei que me informava uma coisa sobre o David Lange. E aí eu acessei um jornal judeu da mesma época que informava outra coisa sobre o David Lange. Então, é do Colorado também. Então, assim, eu ficava acessando jornais locais, né? Em base de dados de biblioteca. Então, uma outra coisa que eu acho fundamental é quando você está pesquisando um objeto qualquer, é você acessar também notícias de jornal sobre isso, se isso me interessar, né? A gente nunca pode esquecer que a internet não é só um artefato cultural, mas também, como diz a Cristina Hay, um objeto que produz cultura. Então, a gente, quanto mais a gente busca desse objeto, mais interessante, eu acho que o situacional da pesquisa fica claro, né? E, por fim, eu também pesquisei, através da internet também, academias que tinham grupos neonazistas, inclusive eu cheguei pessoalmente em algumas para observar, mas a grande massa da pesquisa foi online, pesquisei alguns grupos que participam da Senanase, pesquisei revistas neonazistas, eu já tenho uma quantidade de material imensa. E pesquisei também os processos judiciais que envolviam questões neonazistas. Então, depois de tudo isso, pronto, né? Digamos assim, aí é que eu comecei a, digamos assim, a escrever, né? Então, depois que eu já tinha lido, conhecido muito bem o objeto, é que eu comecei a escrever. E é lógico que, como era um objeto complicado, digamos assim, eu me guardei de alguma forma, né? Eu usei um e-mail irrastreável, um e-mail que não, né? De criptografia muito alta, né? E o pseudônimo. Eu não cheguei nos grupos neonazistas, eu não tenho a coragem do Ezequiel Rafael, que chegou lá, ele pesquisou em Loco, quatro grupos, né? E falou, olha, gente, eu sou um judeu e vim pesquisar com os clãs. Eu não tenho coragem de fazer isso. Não tenho. E olha que eu fui muito ameaçada de morte, muito por conta das entrevistas e tal. Já me ameaçaram de morte de várias maneiras. Eu falava com pessoas queridas minhas que, se eu não parar essa pesquisa, eu e pessoas da minha família estão mortas. E esse medo eu não tenho, assim, eu não tenho medo de morrer por eles. Eu tenho medo, na verdade, de eles chegarem na minha família, né? Em mim, tudo bem, mas na minha família eu tenho medo. E aí, eu usei um e-mail rastreável e aí eu conversava com os grandes líderes neonazistas mundiais. Eu conversava com eles como? Eu chegava, por exemplo, para uma líder neonazista mundial, muito conhecida, a Pril Gaete, e falava, olha, o líder da Noroeste falou isso, isso e isso de você hoje. Você viu? Em tal lugar. Aí eu mandava o link para ela. Ela falava, mas como assim? Ele falou isso de mim nesse lugar. Eu disse, pois é, ele falou isso de você nesse lugar, tá vendo? Eu mandava o link, ela lia. Aí ela falava, pois ele fez isso aquela vez, ele fez aquilo, ela me contava um monte de coisas, eu nem pedi. Porque ele tinha falado isso naquele site e eu chamava o link para ela. Aí depois eu ia nele e falava, olha, a Pril Gaete falou isso de você. Aí ele falava um monte. Então assim, aí eu pegava e ficava sabendo das coisas, porque eu ia nos líderes, eu mandava e-mail para eles. O pessoal fala que eu azucrinei o meio neonazista, mas tudo bem, é um meio que é boa azucrinar. E eu sempre, digamos assim, mantive o compromisso de denunciar. É crime, é crime contra a humanidade. e o resultado dele costuma brincar que em condições normais de temperatura e pressão a gente tem que proteger os nossos informantes. Uma vez, num debate sobre ética e antropologia e informantes, me perguntavam numa roda de conversa sobre isso, aí me perguntaram e você, Daniela, como lida com seus informantes? Eu disse, se possível, mando eles todos para a cadeira. Então, é isso, sobre a relação da antropologia e depois, lógico, vocês vão poder perguntar. Sobre a relação do que é pesquisar crime, aí tem algumas questões que são complicadas. Primeiro que crime é um objeto fugidivo, como eu já disse. Então, por exemplo, uma das coisas que eu queria saber é quantas pessoas liam material neonazista no Brasil, por exemplo, ou quantas pessoas liam material neonazista em tal língua. E aí era uma complicação, porque eles colocavam um link, por exemplo, no grupo do Nacional Vanguard, não vou nem falar do Nacional Vanguard, que é um outro fórum muito acessável, segundo o maior do mundo. Colocavam um link lá. Nós vamos colocar material neonazista, eles não falam assim, nós vamos colocar material hitlerista, material sobre alguém, o material do David Lange, o material do Tom Maisagre, que é um material qualquer neonazista. e nós vamos tirar do ar em 48 horas. Às vezes, os 48 horas deles é 12 horas, só que eu não sabia disso. Então, no começo, eu ia lá, ficava olhando, 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 e o material sumia, e eu não sabia por que isso ia sumir. Porque, na verdade, 48 horas delas não é 48 horas. E eu não sabia quanto significava 48 horas. aí eu peguei e comecei a perceber. E aí eu começava a printar quantos downloads tinha. Porque se o negócio sumisse, eu tinha pelo menos o último print que eu tinha feito. E aí sumia. E aí eu sabia quantos downloads tinham sido feitos do material. E aí, com aquele download, eu conseguia descobrir, depois, na página, de onde é que tinham sido os downloads e tal. Mas eu já tinha o número de downloads. Aí, depois, eu comecei a ficar meio esperta, né? Comecei a ver de onde tinha os estudos downloads. Eu começava já a verificar tudo isso enquanto estava sendo feito os downloads, porque eu sabia que seis horas podiam significar quarenta minutos. E aí eles colocam um pouco menos de material. Vamos supor que o material do David Lannin tenha seis livros. Aí eles colocam o material com um livro só e eles deixam para sempre. Então, tem o material que é para ser feito download mesmo, pelos interessados, e esse é colocado e retirado muito rápido. E tem o material que é colocado para só marcar o lugar. E aí eu ficava tentando entender essas diferenças. Uma outra coisa que me deixou... sim, foi pesquisando os neonazistas do Brasil as células, né? Então, por exemplo, para eu considerar que um lugar tinha uma célula, eu precisava de três fatores. Primeiro, que já tivesse tido uma manifestação na internet sobre esses grupos de alguma forma. Segundo, que eles já tivessem feito um rali. Rali para os neonazistas é quando eles fazem uma manifestação pública. por exemplo, eles postaram cartazes na rua da Cuscus Clan. Então, eu sei que ali tem uma célula e eu preciso ter uma discussão prévia deles falando sobre isso, né? E aí eu junto as duas coisas para ver como é que as coisas se batem. E, normalmente, aí eu vou perseguir como é que, né, como é que isso foi tido pelas autoridades e tal. Aí vai para um terceiro momento. E aí eu vou tomando o rumo de como essa célula está sendo construída. Isso funcionava muito bem até 2009, né? Porque você tinha dois troncos principais no Brasil e algumas células espátricas, que era o tronco do Nuland e o tronco do martelo, né? O Nuland era dirigido pelo barulho, o Nuland pelo martelo. Um era mais hitlerista, o outro era, digamos assim, mais numa coisa de cultura. E aí, no aniversário do Hitler, lá em 2009, o barulho resolve matar o Bernardo. E aí as células não nazistas explodiram, porque ninguém queria mais nem participar das células do barulho e não dava mais para participar das células do martelo porque o amor tinha sido morto. E as células começaram a se separar e cada uma delas começou a agir por conta própria. Isso, por um lado, foi muito bom, digamos assim, porque eles perderam as duas grandes lideranças. E aí o movimento parou, se enfraqueceu de jogos assim. Mas para eu que estava pesquisando foi desesperador, porque eu não sabia onde estavam as células. Aí tive que começar tudo de novo. Então, tipo, joga fora e recomeça a tentar achar. Aí começa de novo a ver onde estão as células. Então foi um trabalho super difícil, até porque eu já estava indo para um caminho no doutorado, eu tive que mudar tudo, mas tudo bem. Prefiro que eles nunca se achem do que se eu tivesse tido 30 vezes, mil vezes de trabalho. E hoje, no Brasil, eu percebo que as células, como não têm uma liderança central, mas elas se comunicam muito pouco, mas elas leem tudo. É muito diferente do que acontece, por exemplo, no neonazismo americano. Então, por exemplo, no neonazismo americano, você é, tipo, a nacional ariana. Então você vai ter aquilo, você vai ler o texto de um cara, você vai se comportar de uma determinada forma, você vai ter um tipo de fé, você vai, tipo assim, você vai ter um tipo de fé, inclusive quando eu falo, religiosa mesmo. Você não vai ser ocultista, odinista, etc. Agora, se você é do azaturo nazista, porque tem azaturo nazista, é azaturo nazista, é claro. Se você é do azaturo nazista, tipo, dos filhos de Vitorio, dos filhos de Orrã, de vários grupos que tem lá, tem um monte, e aí você vai ter um tipo de fé, você vai ter um tipo de companhia. Então, assim, lá a coisa é muito bem definida, o racismo lá é assim, eu sou racista por causa disso. Todos eles acreditam, lógico, que está acontecendo uma guerra racial, muitos deles estão fazendo um movimento bugalú agora, que é um movimento mais radical, mas cada um dentro do seu grupo. agora que começou a surgir, depois, na época da eleição do Trump, que começaram a se unir para eleger o Trump e para fazer movimentos de guerra racial conjunta, e aí a coisa começou realmente a ficar perigosa. Mas aqui no Brasil, não. Os caras lêem de tudo. Então, cada célula lê de tudo, desde Mussolini até David Lange. Então, David Lange é esse sujeito aqui, eu até deixei separado, esse é um livro dele, Cristian Ferreiro. Eu li todos os livros. Ah, outra coisa que eu também li e consegui pela internet, eu tenho esse livro em PDF também, mas esse eu quis comprar, porque quando eu comprei não tinha na internet. E eu queria ver o absurdo que era, porque eu queria ter o material, aí eu comprei. Depois chegou a ser colocado online. Eu baixava também todos os livros dos caras, Então, assim, eu baixei muita tese sobre o tema, enfim, eu tenho um material que é inesgotável, nem se eu tiver dez encarações, eu dou conta de todo o material que eu tenho. Uma outra questão de pesquisar crime, que sempre foi complicada, é a questão também da segurança. Então, assim, eu trabalho na Deep Web, agora já tem alguns anos, tem dez anos que eu estou dentro da Deep Web, dez, e quando eu comecei na Deep Web, eu, a primeira coisa que tem na Deep Web é que tem muito lixo, lixo mesmo, né? A maior coisa que tem na Deep Web é site que começa assim, digite o nome do site aqui, né? porque uma boa parte do site é material não vinculado a nada. Eu acho que quando fez, usava aqueles probleminhas de fazer site, não vinculou nada a nada, não tem link, as coisas foram se perdendo, e então não tem nada. Mas dentro desse lixo também tem muito material neonato, porque eles também iriam raros, não é só a gente que é, eles também. mas também tem muitos sites que se soltou na Deep Web, material bem pesado neonato. E eu fui ameaçada de morte, né? Na Deep, pelo Dagoloxã. O mesmo site que ameaçou a Lola, que ameaçou o João Iles, e tal. Inclusive, em 2009, eles me ameaçaram de estupro coletivo e de morte, né? Eu tive que fazer B.O. em tudo que foi lugar, né? E foi difícil, essa parte é difícil. Então, assim, eu recomendo a quem quer pesquisar crime ter uma... ter segurança, né? Praticar muita meditação e também ter segurança de proxy, estabelecer determinadas seguranças, né? Então, escolher lugares melhores na internet para guardar material sensível, ter todo um cuidado com essas questões, eu acho que foi importante. Uma outra questão é que, assim, não acreditar no que lê quando você está trabalhando com crime, né? Então, por exemplo, na maioria dos sites são nazistas, o David Lani é casado com a Kátia Lane, que é essa daqui, né? Não sei se está dando para ver. E tem um casamento maravilhoso, não é nada disso. A Kátia deu um golpe deles, um milhão e meio de dólares, quando ele estava preso, né? E separou dele. Na verdade, ele nunca foi casado com a Kátia Lane, eles tiveram uma união. Mas, assim, quando ele estava preso, ela escreveu para ele, ele escreveu para ela, ele se apaixonou por ela, ele assumiu que ia ser marido dela, mas eles nunca tiveram nenhum contato físico, né? Nunca. E depois ela deu um golpe nele, né? E ela escreveu os livros dele, ele escreveu, ela publicou, ela criou o movimento, né? 14 Palavras, que foi um movimento que, digamos assim, aliançou, né? Todos os presos da supremacia branca que estavam presos nos Estados Unidos, mas... E aí depois ela deu um golpe para ficar com os livros, se envolveu com um astrólogo lá que ela conheceu na internet e foi embora. Né? E quando o David Gervais morreu, quem estava cuidando dele era a Pril-Gaed, por isso que eu, inclusive, me procurei a Aprio, né? Ela que cuidou das cinzas dele, né? Então, da cremação e tal. Então, não acredite em tudo o que você lê, porque você vai ter dez versões sobre a mesma coisa, então você tem que ficar pesquisando, pesquisando, pesquisando até achar não qual é a versão real, mas qual é a versão que você quer tomar como a versão que você pode produzir algum efeito, né? Então, por exemplo, a versão da cremação do David Lannes me é muito interessante, porque tem vários elementos interessantes. as cinzas dele terem sido separadas em pirâmides, né? As cinzas dele terem sido levadas para vários lugares do mundo, para serem jogadas nas águas. E aí os brancos de todo mundo dizem que o nazismo no mundo está crescendo, porque as cinzas do David Lannes nas águas estão alimentando o crescimento da extrema-direita. E aí tem vários elementos que são supercomplicados nesse processo. E etnografar tudo isso é um trabalho muito interessante, mas também muito perigoso. Então, é preciso que você crie as suas próprias regras de segurança. E quando eu fui começar a escrever, eu já tinha localizado 13 mil sites. E aí no mestrado eu escolhi 14, 40, falei das 14 pirâmides, falei 40. Claro que eu não joguei todos os sites para cima e fiz assim, os 40 que caíram do meu não tinham fazendo. Não, foi assim. Então, eu escolhi os sites que melhor representavam determinadas questões, os mais acessados. eu coloquei alguns critérios. E esses critérios é importante que você estabeleça antes de escolher o site. Claro, né? Porque senão você vai estar torcendo e torturando os seus dados de pesquisa. Eu estou falando isso porque uma vez começando com pessoas que pesquisavam na internet, né? A pesquisadora de linguística virou para mim e falou assim, ah, eu pesquiso surdos no oculto, na época do oculto. Nossa, que legal! É, mas eu mudo o nome para proteger as pessoas. Eu falei, não, tudo bem e tal. Eu falei, ah, mas às vezes eu mudo o que eles dizem para ficar mais legível para o meu terço. Eu falei, como? Você muda o que eles dizem? Então, tipo assim, não torture os dados, né, gente? Nunca pude levar essa questão do que ela falou, porque ia ser uma palavra contra dela, né? Mas, assim, não sabe? Você não pode pegar um coelho, um dado que é um coelho, torturar até ele virar um canguru, não é assim, entendeu? Então, sejamos muito honestos com os nossos objetos também. Então, o site está dizendo que é um canguru, você tem que dizer, olha, canguru, que nem o Evo Spichato, vai dizer assim, olha, magia nunca foi uma coisa na qual acreditei, mas era importante para eles, então eu tive que levar a sério. Então, a questão do genocídio branco, da superioridade racial, nunca fez nenhum sentido para mim, mas eu tinha que levar a sério se eu quisesse entender aquele diferente, entendeu? Então, leva a sério o seu objeto, né, leva muito a sério o que eles dizem, tenha desconfiança, porque o objeto mente, e isso tem que ser levado a sério também, por que está sendo mentido, né? Porque eles estão querendo criar algo, né? No caso do meu objeto, ele se coloca como um povo branco que está vivendo em genocídio, em diáspora pelo mundo, perseguido pela grande força judaica, ou seja, ele pega a história do judeu e inverte, né? Ele vira a vítima. Então, é uma coisa muito complicada esse discurso da vítima que ele faz. E aí eu tive apoio dos dados e do meu caderno de campo para poder eu estar o tempo todo entendendo esse processo. Por fim, não sei quanto tempo eu ainda tenho. Quanto tempo eu ainda tenho? Então, eu estava aqui medindo o cronômetro, mas a gente começou a hora de 2h40. Então, para a gente ter como encerrar as 16 horas, mais uns 10 minutos para a gente ter o tempo todo. Tá, tá. Só para eu saber se eu... Então, veja só. Porque se deixar, eu falo aqui 3 horas seguidas. Às vezes, vocês não têm ideia de que eu não faça. Uma outra coisa que eu gosto de falar do site, uma coisa que eu fiz na dissertação, não fiz isso no meu doutorado, é descrever o objeto. porque senão a gente fica análise de discurso. Então, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que se você tem esse propósito para fazer etnografia, descreva o objeto. Então, por exemplo, eu estou diante de um site nazista, eu começo. O site... tal, tal, tal. revisão histórica, a primeira página, né? Então, eu disse que a primeira página que encontrei era uma página de fundo de cor em bem negro, em preto, e a cor com a imagem de quatro jovens fazendo uma swastika com o corpo. E na frente deles, uma swastika vermelha numa mesa. A mesa é cinza, e os homens que fazem a swastika com o corpo, apontando para a swastika, que está na mesa, que estão de cabeça baixa reverenciando a swastika. Acima deles, há uma frase. Ao amanhecer, haverá o Estado Nacional Socialista ou os nossos cadáveres. A frase é atribuída a Adolf Hitler. Então, os quatro homens estão vestidos como se fossem militares da Segunda Guerra Mundial. Eu coloco como se fossem, porque a gente não sabe se são, a gente não sabe se são, essa é uma foto da época que foi usada. Eu tomo muito cuidado de afirmar algo, então, assim, como se fossem. A frase atribuída a A, porque eu vou ter que ver em todo o texto do Hitler, eu tenho já li tudo, se essa frase ele falou e ele não falou. Então, eu tenho que ficar o tempo todo vendo e revendo isso. Por exemplo, aquela frase que é atribuída a Goebbels, uma mentira contada, nunca Goebbels falou isso. Então, assim, eu já li tudo de Goebbels. Ele disse coisa parecida que aí foi transformada nisso por pessoas, mas ele não disse isso. ele disse que as massas preferem as mentiras contadas muitas vezes. Ele disse várias coisas para ele. Essa frase não... Então, inclusive, tem um site na Alemanha que questiona por que isso se tornou tão repetitivo. e isso eu acho muito importante, sabe? Essa descrição do objeto. Isso é um exercício etnográfico que poucas pessoas que pesquisam um objeto no digital, elas têm elaborado. E, se a gente quiser que a etnografia permaneça como uma ferramenta forte, como psicologia, eu acho muito importante essa descrição. que é nessa descrição que você vai colocar elementos que vão fazer você pensar. Então, por que essa frase é atribuída a... Por que eles estão com os corpos voltados como se adorassem a... Por que há uma suástica na mesa? Por que o fundo contrasta? Por que estão usadas essas cores? Então, por que há esse juramento à suástica, um assomento e há essa frase na abertura desse site? Então, eu acho que tudo isso dá elementos para você que são bons para pensar, como diria o Lerdy Strasse. Então, eu acho que é muito importante que a gente fique atento a esses detalhes e a necessidade dessa descrição, que eu não diria só uma descrição densa, mas uma descrição realmente uma descrição etnográfica. E, assim, o Caprezano fala muito de confronto etnográfico, que às vezes a gente tem confronto etnográfico com o objeto. Eu tive muito confronto etnográfico com o objeto. É lógico que se você pesquisa um objeto que você ama muito, talvez você não se depare com essa questão do confronto etnográfico. Mas eu me deparei muito, vomitei muito pesquisando, muito. Era eu, a água e o ronal na pesquisa, porque há coisas que eu vi que são ferríveis, imagens que eu vi horrorosas. eu coloquei algumas na dissertação, mas tinha uma coisa muito pior. Então, assim, vi caricaturas e cerebrosas, assim. Eu conheço hoje lados do ser humano que eu preferia não ter conhecido. E é sufocante para mim ainda pesquisar. Mas, assim, eu não digo para vocês que eu escolhi o objeto. Eu digo que o objeto não escolheu. E muitas vezes é o objeto que escolhe a gente. Eu estava uma vez no documento com o Marcelo que se eu sinto para assistir qualquer série, qualquer uma, se eu fosse assistir Gund Doctor, entendeu? E ele estava cuidando de um não nazista. Eu falei, gente, não é preciso. Não me deixe em paz um só segundo. Eu não posso relaxar na frente de TV, porque a série vai trazer o quê? Um nazista. Então, assim, é muito complicado. e tem uma questão crucial para mim que é quando você faz uma etnografia muito bem feita, seja de qualquer questão, não que eu ache que a minha foi muito bem feita. Eu vejo tanto defeito na minha, que é um caso. Por exemplo, eu acho que eu deveria ter encontrado mais sites do que encontrei. Eu já achei muito. mas eu acho às vezes de repente do nada um site que está lá de 2016, que na verdade eu não tinha a palavra-chave que eu deveria ter tido para achar. Gente, eu não estou conseguindo ver o chat. Eu não consigo ver, eu vou ver o chat depois. Então, vocês, pelo amor de Deus, guardem o meu chat para não saber. Porque eu não tenho como ver o chat agora. eu fico assim, gente, quantas palavras-chave mais eu vou ter que achar para encontrar todos esses sujeitos? Então, não achem que vocês sabem tudo do objeto que vocês pesquisam porque vocês não sabem. Vocês nunca vão saber. Então, uma das questões cruciais é você entender que vocês estão diante de um outro, que vocês nunca vão saber tudo. mas que vocês, pelo menos, vão poder entender alguma coisa. E, como diz a Hannah Arendt, eu nunca procurei justificar o Brasil. Porque ele é justificável. Eu quero entender até para trabalhar modos de desasificação. Por exemplo, a gente precisa desasificar o Brasil nesse momento. Em 2002, quando eu vi a curva de crescimento logaritmica dos meus sites, antes de 2020, a gente vai ter um governo de extrema-direita. Meus colegas de doutorado olharam para mim, de mestrado, olharam para mim e falaram assim, será? Hoje, todos eles sabem que eu estava certa. E eu preferia muito estar errada. Uma coisa na qual eu gostaria de estar errada era isso. mas uma questão fundamental para mim é que você não precisa justificar um objeto para entendê-lo. Mas, se você entendê-lo profundamente, isso pode ajudar de alguma forma a humanidade. Então, eu acho que de tudo que eu aprendi sobre o meu nazismo até hoje, eu aprendi algumas questões. Uma delas é que alguns são recuperáveis. Eu fiz o prefácio de um livro de um nazista que se recuperou e que fundou uma ONG onde ele ajuda a recuperar pessoas que viviam em nazistas, em grupos de ódio. Mas, no caso dele, ele entrou no grupo porque ele vivia uma sede de pertencimento a alguma coisa. Não vou falar sede de identidade porque eu não acho que é isso. porque ele vivia num mundo que eu chamo efenizado. Ele é ítalo-americano. Então, nos Estados Unidos, já disse a Tom Morrison que todo mundo é efenizado. Então, eu pesquisei muito o neonazismo americano para tentar entender o neonazismo mundial, porque o grande líder do neonazismo mundial é o David Lange. e você é hispano-americano, chino, italiano, e vai assim, você tem um monte de ífens. A única pessoa que não tem ífens é branca. Então, quando você se identifica com branco, porque lá você não é nem negro, lá você é afrodescendente, você assumir negro também é um processo de tirar o ífens. e eu acho que isso que é superimportante. Então, quando você tira o ífens e você se assume numa narrativa inteira, isso cria uma força, porque até então só o nazismo dava essa força. Eu acho que é uma outra questão que eu tenho visto como importante. E aí surgem mil questões, porque o nazismo é super eugênico, o nazismo é super eugênico, eu sou mulher com deficiência, a gente cria assim. E eu nunca tinha tido coragem de me aproximar do objeto da deficiência, até eu pesquisar a eugenia dentro do não-nazismo. E aí eu comecei a entrar mais dentro do objeto da pesquisa do objeto da deficiência. O ativismo da deficiência eu sempre estive. Mas o objeto, o hegeonismo do não-nazismo é uma coisa ainda mais forte do que no nazismo original. Então, é uma coisa super complicada. E eu tenho discutido essas questões muito, né? Eu tenho... Outra coisa que eu queria falar para vocês é que assim, eu só devo ter dado um centésimo das entrevistas que me citam por aí. eu não falo com alguns órgãos de imprensa e com algumas TVs ou tem alguns lugares que eu não falo. Por exemplo, eu não falo com uma determinada editora e nove revistas delas já fizeram entrevista comigo, embora eu nunca tenha falado com eles. Então, essas coisas acontecem. Então, nem sempre as matérias que estão lá me citando falaram comigo. Deve ter alguma lógica aí de economia simbólica e dos jornalistas que eu não consegui entender. É isso. Eu queria abrir para o debate, queria mais uma vez agradecer a oportunidade e falar que, se vocês quiserem, está aí à disposição para perguntar o que quiser sobre o trabalho, sobre a pesquisa, sobre a etnografia. Obrigado, professora. Muito obrigado mesmo pela sua apresentação, foi super esclarecedora. Eu queria passar para o Alex. Eu sou Alex. Você vai pegar agora ou é que você não faz a pergunta do chat? Posso pegar. Ah, isso não, você está ali. Valeu. Eita, gente. Estão me escutando, pessoal? Sim, Alex. Olha, hoje o meu computador não quer saber de nada e agora não estou conseguindo mais ligar a câmera, internet e computador. Mas, bom, eu quero te agradecer muito, Adriana, não quero pegar muito tempo, né, mas quero sublinhar duas coisas importantíssimas que você falou. bom, a primeira, eu acho que a tua apresentação ajudou muito nós para tentar de sair desta visão da pesquisa da internet como uma análise do conteúdo, tá? E você mostrou múltiplas facetas, né, gostei muito da sua análise sobre a densidade do site, a autoreferencialidade, né, dos links e pensar como tudo isso afeta também o pesquisador, né, eu trabalho com uma dimensão mais visual, então, esta sua proposta de descrever o site, descrever como o site nos afeta, eu acho fundamental para todo mundo. E a segunda coisa que na qual me, digamos assim, foi bastante um espelho, é como também a internet abre campos que presencialmente não seriam possíveis, né, esse seu campo, acho que já você foi muito corajoso, acho, né, eu não sei se teria, né, essa coragem de explorar esse mundo, mas eu também me refleto, refleto nisso, pesquisando virtualmente elites, né, que potencialmente poderiam ser, criar problemas judiciários, etc, etc, né, e vou sublinhar, né, eu acho que muitos que vai se entrar neste campo da análise da pesquisa online vai encontrar temas que potencialmente são desse tipo, e a questão que a Adriana colocou da segurança é um tema fundamental, né, e em segundo lugar também como isso mexe no debate ético, né, que começa com a história da antropologia, mas que se reconfigura estudando outros sujeitos, né, poderosos, etc, etc. Então, se tu quiser comentar, Adriana, mas eu deixo agora a palavra aos alunos, às alunas que acho que eles têm já bastante perguntas. Posso comentar? Sim, sim, a gente vai com o comentário da professora Adriana e depois eu passo para umas perguntas que estão aqui no chat. Tá. Eu gostei muito das suas duas colocações, né, veja, eu fiz uma apresentação que eu quis falar muito da minha pesquisa sem usar autores, sem não fui teórica, né, mas, por exemplo, a sua primeira pergunta me remete muito a essa hada sobre ser afetada, né, e eu acho que é muito importante a gente trabalhar o ser afetado na pesquisa da internet. Acho que a pesquisa da internet, ela precisa dar conta dos afetos também, né, e acho que você precisa parar de falar daquela justificativa, aquela que eu falei, ah, objeto importante, ah, vale a pena, ah, legítimo, e começa a falar dos afetos. E se você começa a falar dos afetos, você não precisa justificar nada, entendeu? Porque vai estar lá, né, vai ser importante porque você falou do afeto, você vai falar das questões, você vai falar, olha, quando eu vi essa imagem aqui, aconteceu isso, isso e isso, e essa imagem significa isso e isso, são tais aspectos do ser humano envolvido, então eu acho que é muito importante essa questão, acho que a gente não pode, sabe, nunca fugir do afetamento. Uma outra coisa é sempre ver esses campos como narrativas, né, então você que trabalha com visual, né, eu lembro do Brunner, né, do Turner em Antropologia da Experiência, sempre lidar com a experiência desse processo, né, então eu sempre lidei com o campo e com o Diário de Campo como uma noção de experiência, dessa relação do site como experiência, né, não como um lugar que eu estou clicando e indo de um para o outro, mas como uma experiência, né, e sobre essa questão da segurança, né, e sobre a minha culpa e da ética, eu diria que desde Marcos a gente está fazendo a minha culpa, e é importante que a gente continue fazendo. Então, não desaparecemos, por favor, não desapareçamos por favor do nosso texto, né, então era eu que estava clicando, era eu que estava falando com a Pril Gaete, era eu que estava vendo o texto, era eu que estava vendo as múltiplas narrativas de casamento do David Lange, então eu é que tenho que falar como isso me afetava e como é que eu lidava com isso. Por isso que eu falo, eu é que posso falar da pesquisa teolográfica que eu fiz, eu não posso falar de teolografia do outro, mas eu posso falar da que eu fiz e da que eu presenciei. Espero ter, de alguma forma, ajudado aí na continuação dessa reflexão. com certeza, professora. Eu vou fazer acho que três perguntas aqui, eu vou fazer as três enquanto a professora estiver respondendo e quem quiser fazer mais, daria tempo de mais um bloco. Primeiro, Guima da Mata pergunta sobre o ano de cada fase da pesquisa, sobre a pesquisa de graduação, mestrado e doutorado que foram sobre esse tema, porque ele quer entender o desenvolvimento da internet da época. E Fernanda pergunta no mesmo sentido, ela diz que em 2002 a internet era entre aspas pequena. E aí, como foi ao longo dos anos esse ambiente crescendo e se complexificando em relação à quantidade e complexidade dos dados? e Tainá também pergunta em outra direção, já ela quer entender como foi psicologicamente desenvolver essa pesquisa, como foram os cuidados com essa parte para não se perder na loucura do objeto. São essas as três perguntas desse bloco. Quem quiser agora pode continuar a fazer perguntas que não dá tempo de mais uma rota. Bom, a gente tem que falar de um universo de 18 anos. Já tem 18 anos que eu comecei e eu não paro de pesquisar, não paro de monitorar o site. Eu fico na dúvida se o pós-doutorado vai ser sobre o que eu quero ou se eu vou continuar o nazismo. Mas vamos lá. Não continuar pesquisando o objeto nazismo que eu chamo nazismo, não. Não quero falar coisas que possam ser mal interpretadas. Alguém corta isso aí, coloca, a Adriana falou que continuar o nazismo é ótimo. Toda a vida da Adriana é destruída com um copo. Bom, mas vamos lá. A pesquisa, quando eu comecei a pesquisa foi em 2002. Então, a gente tinha, por exemplo, o Alta Vista e não tinha quase nada. Então, eu localizei de primeiro muito poucos sites e havia muito pouco material, os fóruns ainda estavam começando, mas no final da pesquisa, que foi em 2005, você já tinha os grandes fóruns, você já tinha, ou seja, foi de 2002 a 2005 a primeira parte. E aí, digamos assim, eu peguei, na verdade, a formação mesmo da internet, dos grupos da internet. foi um período muito turbulento, porque eles mudaram muito nesse processo. Então, eu tinha, desde o blog de uma página, imagina só, até fóruns com uns 30 mil pessoas. Então, eu tinha, de todos os objetos possíveis, que vocês imaginarem, que tiveram, eu tinha loja que vendia material não nazista aqui no Brasil e no exterior. Eu tinha tudo. Hoje também tem loja, mas elas estão escondidas dentro do Elo 7 dentro de outros lugares. Então, por exemplo, dentro do Elo 7 você encontra loja que vende bota de coturno com o sinal nazista. Eu escrevi milhões de vezes pro Elo 7 falando, tio, material de crime, não pode? E eles falem de conta que eu não me leio, né? Sei lá o que acontece. Mas, assim, já aconteceu muita coisa. O segundo processo foi o mestrado, que foi bem curto. Entrei no mestrado em 2006 e concluí em 2007. Isso mesmo. Fiz um ano e meio de mestrado. Entenderam direitinho. E aí eu entrei no doutorado em 2008 e fiz até 2018. Isso mesmo. Foram 10 anos de doutorado. Isso mesmo. Eu não precisei de bolsa. Como eu não precisei de bolsa porque eu trabalhava o tempo todo, isso aí mesmo. Eu fiz tudo isso aí trabalhando, né? Então, como eu não precisei de bolsa, eu quis me dedicar muito ao doutorado e eu queria passar pela eleição americana. Então, uma das grandes questões para mim é que eu estava percebendo que o movimento estava querendo eleger um que estava muito revoltado com a eleição do Obama e eles queriam passar. Então, eu queria muito entender o processo da história do tal genocídio branco na eleição. E eles se vangloriavam de que eles iam eleger o Trump. Então, eu queria muito entender esse processo eleitoral. Então, me era muito interessante alongar. E aí, teve algumas questões pessoais também. Meu marido teve um câncer, eu tive uma série de saúde, perdi duas pessoas da família muito próximas a mim. Então, aí, aconteceram coisas muito complicadas no nível pessoal. E aí, já emenda também. Bom, eu faço análise há muitos anos. Essa pessoa que cuida muito, eu acho muito importante a gente cuidar da mente da gente em qualquer circunstância. Eu sou uma reichiana, eu gosto muito de ler reich. Inclusive, uma das bases do meu texto sempre foi reich. Reich foi um dos caras que melhor escreveu sobre o fascismo e nazismo. Eu gosto muito dele. E Deleuze já disse sobre ele que ele foi um dos melhores pensadores sobre o fascismo e nazismo. A gente fala que o fascismo e nazismo envolve o desejo gregário. E eu realmente acredito em isso. Ou seja, o nazismo envolve desejo. Aqueles caras que matavam pessoas, eles estavam felizes. Entendeu? Essas pessoas que optam pelo ódio, elas têm prazer nessa opção pelo ódio. Então, essas pessoas que têm prazer na opção pelo ódio, eu realmente não sei se elas são recuperadas. Então, por exemplo, aquela pessoa que eu citei que se recuperou e que fundou uma onda de uma pessoa que entrou no movimento porque estava perdido e tal, era outra coisa. Mas uma pessoa que faz isso por uma patologia, eu acho muito difícil essa pessoa sair do movimento. Então, assim, eu sempre me apoiei em processos terapêuticos, sempre meditei muito, sempre tive muita amizade, tenho amizade de muitos colegas e sempre me apoiei muito nos meus amigos. Eu acho que é amizade e encontros como esse, discutir projetos, que ciência se faz com páreo. Não acredito em autodidatismo, autodidatismo é uma coisa que não existe. Esse cara que tem um currículo faz parte de sociedade tal, faz parte de sociedade tal, escrevi não sei quantos mil livros, mas nunca apresentou um trabalho para uma revista ou para alguém para ser avaliado, desculpa, num simpósio, numa reunião, essas pessoas não existem. Porque ciência se faz com avaliação de páreo. Então, eu quero produzir ciência. Para produzir ciência, eu tenho que estar sendo avaliada e avaliando. Então, eu acho que é isso. Espero ter respondido as perguntas aí, satisfatóriamente. Então, gente, é isso. Eu ainda vou passar depois para o professor Alex para fazer o encerramento. A professora Adirante, se quiser também, fala as suas últimas palavras antes da gente encerrar. Mas aí a gente já teve o primeiro... Eu não sei que objetos essas pessoas que estão me ouvindo pesquisam. Eu não sei se algumas pessoas pesquisam objetos sensíveis. Então, se algum de vocês quiser conversar comigo depois também sobre os objetos sensíveis, podem me acessar tanto pelo Twitter, o Cleo tem meu Twitter e tem meu e-mail. Pode pedir, pode acessar. Eu acho que há um espaço grande de discussão entre objetos sensíveis. Não precisa ser crime, mas objetos que exigem uma certa segurança. E eu posso dar algumas dicas de segurança também, depois, se vocês quiserem. Então, vocês podem me procurar, porque aí a gente vai olhar o objeto e qual é o mais adequado para aquele objeto. Então, se vocês quiserem depois me escrever, eu estou à disposição de vocês, tá? Muito obrigado, professora. Então, a gente teve o nosso primeiro web, né? Que foi... Temos ainda uma pergunta da Adriana, acho. Não, ai, sim, não rolou aqui a barra. Valeu, Alex. Mais um bloco podemos fazer, acho. Sim, com certeza, com certeza. Adriana, e tem outra aqui de Ana Luísa também, ainda bem que você avisou. Eu vou fazer. Adriana pergunta, eu queria saber como você percebe a pertinência de uma abordagem antropológica nesse tipo de objeto, comparando com uma abordagem jornalística ou psicológica. E também, como mencionou o professor Alex, a importância da internet para poder realizar um exercício de observação participante. num grupo como esse que muito provavelmente não seria possível de maneira presencial. E Ana Luísa também pergunta, quais barreiras linguísticas você enfrentou para realizar essa pesquisa? Aquele em vista que se comunicou com pessoas de outros países, como lidou com as diferenças de idiomas. A gente descobriu perdendo as perguntas de um colega, Alex, quase que essas passavam. lembra? Veja, com as pessoas que eu me comuniquei, eu não tive tanta dificuldade de barreira linguística, porque as comunicações eram simples, por e-mail. Eu não estava falando com pessoas de uma grande sabedoria. Veja, as pessoas neonazistas, elas normalmente não têm nem faculdade. A única pessoa que tinha um conhecimento mais técnico dentro do neonazismo com que eu conversei foi com o William Pesse. Mesmo assim, eu conversei com ele uma vez num chat muito rápido, se foi um ok, alguma pergunta que eu queria fazer. E ele praticamente me ignorou, inclusive, porque ele não falava com quase ninguém. Uma outra... Só vou falar uma coisa também que eu vou aproveitar nesse momento e falar. Agora, eu tive barreiras linguísticas com outras questões. Por exemplo, tinha o crescimento do neonazismo na Ucrânia e na Rússia, que era muito grande. Até eu achar papers em inglês sobre isso, eu não pude estudar. Tem cinco anos que eu comecei a estudar o movimento neonazismo na Ucrânia e ali no leste europeu. Tem um livro publicado em português sobre o leste europeu e eu não achava nenhum material, nem espanhol, nem nada. Agora já tem mais materiais. E aí eu comecei a achar... Eu achei algum material em inglês no... no Congresso Mundial judaico, acho, ou no Congresso europeu judaico, não sei qual os dois, mas, por exemplo, tem muita coisa publicada em russo, tem muita coisa publicada em ucraniano, tem muita... Aí eu não leio, aí eu não leio mesmo. Russo e ucraniano, eu não leio. Às vezes o Google tradutor ajuda a entender alguma coisa em russo, porque, por exemplo, eu tive uma reenome para entender direito o que era o movimento neonazi gay da Rússia, que era publicado em russo. Mas eu consegui, com a ajuda de amigos que nem o russo, me vai pedindo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me ajuda a entender esse grupo russo e nazi gay. Aí o povo me ajudava, mas foi difícil. Outra pergunta sobre a questão de participar, é lógico que a internet abre milhares de possibilidades de pesquisa que, outrora, a gente não teria. É realmente um mundo, a internet é um mundo. É a Rainha falando, é uma cultura que produz culturas. Então, vários grupos que você não poderia pesquisar em lugar nenhum estão ali, à disposição para você olhar. Então, por exemplo, tem um grupo que eu acho fascinante e que eu nunca fui olhar, tem um grupo que pesquisa línguas mortas. E tem grupos que estão tentando reaver línguas mortas. Eu sou apaixonada por linguística. Então, imagina um grupo que você pode pesquisar na internet, um grupo que está tentando ressuscitar línguas rurais, lá dos mundos rurais. Então, eu acho isso fascinante. Você pode pesquisar por que as pessoas querem ressuscitar uma língua que foi que morreu há 1.300 anos atrás. Entendeu? Então, o que que é? E você só vai achar essas pessoas na internet. Porque uma está na Rússia, a outra está na Austrália. Você não vai ficar pegando avião, a não ser que você seja milionário, para poder fazer pesquisa em 18 países diferentes. Ninguém faz isso da antropologia. você vai pesquisar você vai pesquisar uma estação na Antártida. Claro que você pode ir lá, mas você pode pesquisar muita coisa pela rede. Então, você pode pesquisar lugares pitorescos no Google Hart. E aí, como as populações lidam com esses lugares chamados mágicos ou de sinais extraterrestres, por exemplo, tem sinais que aparecem no solo, como as populações lidam com isso. Tem milhões de campos que se abrem só com a internet, alguns, inclusive, só com o Google Hart. E aí, cada ferramenta que vai sendo lançada lança outros campos também, dentro da própria rede. Então, tem muita coisa a se descobrir. Eu acho superinteressante. esse é um campo pelo qual eu sou fascinada. Eu sou realmente apaixonada por informática. Eu digo que eu não sou nativa, porque eu não nasci nada do nativismo, mas eu sou uma ótima migrante, sou programadora, eu gosto da linguagem, então, para mim, isso é tranquilo. Sobre a questão, qual foi a última pergunta? Eu já respondi duas, a terceira eu me perdi. Vou pegar aqui de novo. É sobre as barreiras linguísticas e sobre a pertinência de uma abordagem antropológica nesse tipo de objeto. Ah, tá. Com a abordagem jornalística ou psicológica. Veja, eu acho que uma abordagem psicológica seria impossível, porque você não poderia fazer análise dessas pessoas, assim, acho que acho muito complicado você fazer uma abordagem. Por exemplo, eu sei que é o Rafael, fez uma abordagem psicológica, mas ele foi lá e ficou quatro meses andando com aquelas pessoas e andando com quatro líderes. Na verdade, ele fez a abordagem psicológica de quatro líderes, de quatro pessoas. Então, eu acho muito complicado uma abordagem psicológica, embora algumas pessoas tenham tentado fazer, e, no caso, o Reich, eu acho que foi o que mais se aproximou, o William Reich, não sei de fazer uma abordagem psicológica, mas ele foi para uma psicologia social, então ele foi para uma análise social. Então, eu acho que há uma impossibilidade de entendimento pelo PCI, porque eu não sei se o PCI explica tudo, eu acho que há questões aí que são fundamentalmente sociais, a questão do do envolvimento econômico no objeto, a questão do nacionalismo dentro do objeto, do ultranacionalismo, inclusive, a questão da noção de raça, há questões aí que são muito particular das ciências sociais para pensar. A questão da abordagem jornalística, eu acho mais complicada ainda, porque ela é muito superficial. A não ser o Aras, que se infiltrou num grupo e que passou algum tempo com eles e que fez algum material interessante sobre, mas, mesmo assim, é bem ainda, digamos assim, não vou dizer que é superficial, porque ele esteve dentro do grupo, mas ainda não dá alguns aspectos que eu acho que precisa perceber dentro de um grupo na Amazônia. Porque uma coisa é você fazer, um relato jornalista, olha, aquelas pessoas, são tantas, estiverem em tal lugar, e outra coisa é você descobrir, por exemplo, que um link, ele tem que ser escondido ou ele não pode, ele só pode linkar um link no outro, porque até um link para eles pode contaminar. Então, até um link contamina, não dá mais o sangue. O que o sangue significa? Então, tem temas que são muito próprios da antropologia, o simbolismo do sangue, tem temas que estranham a antropologia, a noção de pessoa, tem temas muito próprios da antropologia há muito tempo, porque a antropologia pode dar um ganho enorme para essas pessoas. Então, eu acho que a psicologia pode dar um foco se ela tem determinado em determinados indivíduos, e não era isso que eu queria. Tanto que eu usei biografia, eu usei cartografia e usei etnografia. e me interessava também a questão, digamos assim, de aprofundar algumas questões que um jornalismo nunca daria conta. Eu conheço alguns trabalhos de jornalistas interessantes, mas eles não são ainda tão densos. Por exemplo, a Paloma Atiba pesquisou o cenário da música nasa em São Paulo. É um trabalho interessante, mas eu acho que a antropologia dá uma profundidade à discussão. que é próprio da antropologia dá uma profundidade à discussão. Eu não gosto muito, só estou falando, eu não gosto muito só de falar de um olhar antropológico, eu não gosto muito desses termos, se tiveram que eu não uso, porque eu acho eles capacitistas, só pela questão do respeito às pessoas com deficiência. então eu evito usar esses termos. Eu vi algumas pessoas usando algumas perguntas, então dá para dizer um pouquinho sobre isso também. Pronto, diga. foi realmente muito interessante essa relação com o site como uma alteridade e descrever as sensações e os afetos que se está na relação com o site. e isso se comunica muito com o texto que você passou para a gente ler do Riffioti, a sua descrição dos sites na sua dissertação com o texto do professor Riffioti. A minha pergunta seria mais no sentido de que a sua relação com o site neonazista, com o site como alteridade, ela está posta ao que me parece de forma imediata. a partir do momento que você entra em contato com o site neonazista, a afetação e o impacto ele é para lá do imediato. Mas com outros tipos de pesquisa que essa alteridade não estaria posta de imediato, até pelo contrário, porque é muito mais comum nas pesquisas antropológicas que os pesquisadores e pesquisadores se fatores uma pesquisa com temas e grupos com os quais se identificam. Como essa alteridade de site seria construída nesse caso? Veja, eu acho que tem uma questão assim, você constrói a alteridade com um objeto. No meu caso, o objeto eram os sites e as pessoas que estavam falando nos fóruns, ou seja, a superfície. Então, por exemplo, se você está construindo uma pesquisa sobre, sei lá, vamos pegar aqui, o movimento de lésbicas que gostam de gatos no Facebook. Vamos falar assim. Lésbicas que gostam de gatos. Eu sei porque eu tenho uma amiga que está em um grupo que é mais pequenininho desse nome. Então, vamos lá. Esse é um grupo que é gostoso de pesquisar, digamos assim. Então, você está lá. Você não vai precisar, digamos assim, ter um pé atrás. Você vai ter uma reação completamente diferente da minha. Mas você vai ter afetos ali. Então, você vai ter um diário de câmbio que você fala, olha, entrei no grupo, fulano apostou isso, fulano apostou aquilo. Mas vai ter uma hora que esse grupo vai entrar em alguma briga. Vocês podem ter certeza que vai ter alguma briga, vai ter alguma discussão e não vai ser por causa do gato. Vai ser por causa de alguma coisa que alguém falou, alguém entendeu errado, alguém não concordou, alguém quis impor alguma regra. Alguma coisa vai surgir. E, normalmente, numa discussão, os afetos se impõem. Um dos momentos que era mais interessante pesquisar o nazismo é quando eles brigavam. Inclusive, tem um site que é A Verdadeira História do Movimento Branco, não é inglês? Não é lógico. que conta, a partir de um grupo neonazista, a história do movimento branco. E tem um outro site que se chama A Verdadeira, Verdadeira História, mentindo a outra. Então, esses dois caras, que movimentavam esse grupo, eles se desmentiam o tempo todo, que um era da Noroeste e uma era do National Alliance. E eles brigavam demais entre si. E tinham dois blogs só falando disso. Ou seja, eram dois sites só de texto. Eles não me davam nenhuma alteridade olhando para eles. Mas, quando eu lia, ora eu morria de chorar, ora eu morria de rir. Entendeu? Porque as coisas que eles diziam um do outro eram coisas absurdas. Então, o confronto também se dá na leitura, o confronto também se dá no momento em que alguma briga acontece, o confronto. E aí, quando você vai confrontando, você vai percebendo suas emoções e vai se lidando com isso. E aí tem um monte de coisas para ser realizadas, imagens, reações. Então, essa postagem teve 100 curtidas. Aquela postagem só teve duas. Mas aquela teve duas, porque ela é menos interessante, porque, de alguma forma, o grupo está reagindo a alguma coisa, de alguma forma, aquela pessoa. Então, você tem muita coisa para ser descoberta dentro de um grupo ou dentro de um objeto. Por que algumas pessoas, um espaço democrático, porque ele não é democrático, a gente sabe disso, não é totalmente democrático, algumas coisas aparecem e algumas coisas são desaparecidas. Então, tem muita coisa para compor essa alteridade. Aí vai a sua habilidade como etnógrafo e olhando cada vez mais profundamente essa descrição e essa análise. E a construção também no não digital, ela também não está nada pronta. Porque você pode chegar a um lugar para pesquisar e você se sentir totalmente confortável e não conseguir construir um confronto etnográfico e você só perceber esse confronto depois de muito tempo. Ou pode acontecer o contrário, você não se sentir confortável, usar isso como objeto de pesquisa, porque o não se sentir confortável num espaço etnográfico já é produção etnográfica do campo passado. E aí você vai também trabalhar essa alteridade. Então, eu acho que a gente não pode esquecer que a antropologia se dá pela produção etnográfica e desse confronto o tempo todo. Não que ela só se dê nesse processo, mas ela se dá principalmente nesse processo. A gente vai ter mais uma última pergunta de Fernanda. A gente ainda teve outras, mas que fugiriam um pouco do escopo do mini curso e do webinar de hoje. Fernanda pergunta se você, professora, era questionada pelos pares da academia por fazer denúncia. E pergunta que ela pede para você explicar um pouco como era essa questão da denúncia, como é na prática que você fazia. Eu acho que é isso. Eu nunca fui questionada pela denúncia, até porque eu pesquiso objetos, pessoas que querem matar todas as outras. Eu pesquiso objetos que querem matar todos os outros objetos da antropologia. Então, meu objeto quer matar índio, meu objeto quer matar negro, meu objeto quer matar nordestino, meu objeto quer matar campesinos de nato, meu objeto quer matar mulheres, meu objeto que estão, assim, judeus. Então, eu acho que seria gays, lésbicas, trans, então, eu acho muito difícil alguém na antropologia achar que eu não devo denunciar. Eu, pelo menos, a não ser, a não ser, talvez, o Eduardo Luz, ele, talvez, mas, para ele, eu acho que não. Mas, assim, eu já joguei um sapato nele numa reunião brasileira de antropologia do que você passava. Mas, assim, eu não vejo nenhum possível, nunca ninguém me questionou isso. Não, isso não. Agora, no processo, é normalmente assim, eu faço, eu conheço bastante, eu já dei cursos para a Polícia Federal lá em 2009, eu dei curso no Ministério Público, eu trabalhei, assim, ligado a um grupo que era ligado a pessoas dessas áreas, hoje eu não trabalho, mas com eles tem uma parceria, então, eu normalmente monto uma denúncia crime e mando para a Sofenet. Ou denuncio direto na página da Sofenet no dia que eu sou, ou faço uma denúncia, se a coisa merece, se a coisa é mais complicada, faço uma denúncia crime mais elaborada. Se não, eu mando para a Sofenet e eles fazem a denúncia crime, ou então, eu faço um e-mail para o Tiago, para a Sofenet, mando para eles, porque eu acho fundamental não deixar esse movimento crescer. A gente está crescendo absurdamente, a gente denunciando, mas isso a gente não denunciando. Então, é isso, gente. A gente está ensaiando o nosso terceiro webinar. No primeiro, o professor Alex trouxe um webinar sobre infraestrutura, fez uma introdução, a professora Tânia, que também foi um webinar maravilhoso. falou mais sobre as redes sociais e os aplicativos de compartilhamento automático de mensagem. Hoje, a professora Diana falou mais com a relação de alteridade com os sites, como a gente faz essa descrição. Quero lembrar a todos e todas que na próxima semana não vai ter, então, nosso próximo webinar é somente daqui a 15 dias, então, não esqueçam disso. quero agradecer mais uma vez imensamente a todos que estão participando e principalmente a professora Adriana, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. E o Alex pela coordenação. Então, é isso, gente. Obrigado e até o próximo webinar. Vamos continuar o nosso mini curso. o nosso mini curso. Obrigado.